Bem-vindos, galera! Tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com Assassin's Creed Origins, pessoal, para o nosso segundo episódio da série. Bom, galera, estamos aqui em Siuá. Se você nasceu no primeiro episódio, galera, eu tenho um link aí na descrição, assiste lá, você vai descobrir o que a gente veio fazer aqui em Siuá, como a gente chegou em Siuá. Bom, enfim, temos que livrar Siuá do tirano Medunamun, galera. Medunamun é nosso objetivo em Siuá, é a nossa missão principal, porém, não podemos fazer ela agora, porque, ó, o jogo está sugerindo nível 5. Explore Siuá e os arredores para ajudar os aldeões a melhorar sua força e equipamento. No momento, você está a 3 níveis abaixo do nível do Medunamun. Logo, galera, temos que fazer algumas missões secundárias para ficar forte o bastante, para derrotar Medunamun. Será, galera? Quase cabe em cheio. Queria agradecer o feedback do primeiro vídeo, muito obrigado aí a todo mundo que comentou lá, deixou o like, valeu mesmo. Pessoal compartilhou, se teve alguém que compartilhou, né? Muito obrigado. Bom, beleza, galera, então vamos escolher uma missão secundária aqui para a gente estar fazendo. Tem a Martelão da Bigorna, Mesa do Informante, vamos escolher um aqui, ó, vamos pegar esse Martelão da Bigorna. Ok. 100 metros, podemos ir, vamos ir. Vou apertar a X aqui, ó, aí, ó. É o nosso Bai aqui, os caras estão elogiando eu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sei nem quem é, tudo bem. Eu selecionei a missão correta, peraí. Poxa, eu selecionei a missão aqui, ó. Estou indo para o lado errado, gente, que absurdo. Beleza, galera, chegamos aqui no... O Martelão do... Martelão da Bigorna. Precisamos de... Precisamos ficar forte, aumentar nossa força. Vamos lá ver o que a gente vai conhecer aqui, ó. Opa, eu atravessei o cara, não, beleza. Calma, gente. Os bonecos estão renderizando ainda, galera. Ah, me bizarro. Ô, louco! Ah, malditos. Luta, 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 luta. Vou matar ele, na verdade, não vou dar um jeito. Eu vou matar, eu vou matar ele. Vamos lá, Martelão da Bigorna. Encontre e recupere as ferramentas de... Penipi! Preciso do meu camelo. Obrigado, camelo, por aparecer. Ah, tá ali o camelo. Peraí, galera, eu preciso marcar aqui... Onde que tá a nossa missão, né? Ali, ó, tá ali, ó. Dá pra lá. Ele está no acampamento, Chetcher. Sério? É sério? Tudo isso que você falou é sério, cara? Vamos lá, galera, pegar esse capitão e recuperar as ferramentas do nosso amigo. Eu adoro que tá dando umas lagadas feias, cara. Não sei o que tá acontecendo. Galera, eu dei um super corte aqui, um corte de alguns dias, pois o jogo estava travando. Estava lagando, eu não consegui gravar. Agora estamos de volta aqui? Quer dizer, estamos de volta não, né? Eu cortei, o vídeo continuou. Porém, vamos ver se vai dar certo agora. Se vocês estão assistindo, provavelmente é porque parou de bugar. Beleza? Beleza? Muito obrigado pela atenção. E estamos aqui na missão de matar o cara. Eu sei que matar alguém. Precisamos matar alguém. Eu tô totalmente fora de mim, cara. Eu não sei o que eu ia fazer. Mas como eu estou ali, ó. 140 metros. Nosso objetivo ali, ó. Encontre e mate o capitão. Esse é o nosso objetivo. Objetivo próximo. Aperte V para chamar-se NU. Ah, nosso objetivo ali, ó, galera. Ó o nosso objetivo ali, ó. Eu marquei ele já, hein. Alvo localizado. Beleza. Fale! Vamos embora, galera. Vamos lá. Deixa eu tirar o microfone aqui. Se vocês vão começar a contar que eu tô gritando muito. Tô gritando não. Vamos lá, vamos lá, hein. Tem muitas aves aqui. Eu sou o Hadouken. Cara, como que a gente vai fazer pra matar ele, hein. Será que tem que ser em stealth? Eu não quero ser em stealth. Eu vou chegar e falar assim, eu quero te matar e por um... Eu tô bugado, velho. Ei! Tenho que tomar cuidado por aqui. Tenho que tomar cuidado por aqui. Tenho que tomar cuidado por aqui, gente. Tem ninguém nessa bagaça. É que é acampamento merda. É... Tantas ferramentas quanto o capitão estão no acampamento. Esse é o nome do acampamento. Confia! Confia! Aquela é o nome do acampamento. Olha ali, ó, galera. Temos um inimigo ali, ó, tá vendo? Quem não é pai com ele ali, ó? Tem que ser... Tem que ter uma mira razoável aqui, entendeu? Oh! Turn down! Cheguei aqui, ó. Peguei as paradas. Cadê? Pega, pega! Pega, é meu! É meu! As ferramentas. Peguei as ferramentas. Que só ferramentas? Vamos aproveitar e vamos roubar umas moedas. Por que não, hein? Olha ali, ó. Tem um lá. O corpo sumiu? Ainda bem que é que nem... Como chama? Não, não sumiu não, velho. Tadinho o corpo. Vamos pegar esse corpo aqui, galera. Sabe como é que é, né, galera? Temos que pegar o corpo e dar fim do cabo do cara. Senão a nossa missão vai pro saco. Fica aí na... Aí, garoto. Fica moitado aí, tá bom? 45 metros, nosso objetivo. Ainda bem que não tem muita segurança no local, tá, galera? Se for segurança, você vai dar muita merda. Olha ele ali, ó. Opa! Opa! Eu vou te matar! Meu Deus, velho. Ixi, vem vindo ali, vem vindo ali, ó. Ele nem tá vendo. Ele tá... Tá moscando, tá moscando. Tá moscando ali. Esse é o capitão. Ele tá meio espertão, né? Ele tá meio espertão. Vamos dar uma flechada na bunda dele. Caraca, velho. Eita! Nossa! Ele tem vida pra caramba, velho. Opa! Deixa eu travar a mira. Nossa! Caraca, velho. Não chama ninguém não, cuzão. Eita! Ferrou, ferrou. Trava a mira. Meu Deus, galera. Ferrou. Ferrou. Meu Deus, é muito nego. Não, não tem problema, não. Vou dar uma de Batman aqui. Tá, Ria. Vamos correr! Corre que deu merda. Destrava essa mira, mano. Mal ruim essa mira travada. Ih, ferrou, galera. Ferrou. Eu quero vida! Deu merda aqui! Deu muita merda aqui, cara. Deu muita merda. É, galera. É, partilha em retirada. Partilha em retirada. Deu merda. Outro cara saber. Tchau. Que socorro feio. Tô indo embora. Tchau. Cadê meu camelo? Alto! Não saia daí! Não saia daí, não. Toma na cara aí, ó. Toma na cara aí. Dá esse camelo pra mim. Obrigado. Perdeu. Perdeu o camelo. É, deu errado. Deu errado, mas qual que foi? Quem nunca errou, hein? Quem nunca errou? Caraca, eles vêm vindo com os camelos atrás de mim. Eu não tenho nada, cara. Como que eu perco a minha vida? Aí está você. Tô aqui, cara. Cola aí. Isso, vem que eu preciso de... Toma aí, ô índio. Nossa senhora, hein, índio. Nossa senhora, índio. Eu quero esse arco aqui, mano. Esse arco aqui, eu pareço que está top. Não, porque eu te peguei, cara. Sai daqui. Não tem nada aqui. Eles estão me procurando, ó, galera. Ali, 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 ó. Quanto que eu tenho de flecha? Ah, tem mais algumas flechas ali ainda. Está me procurando, né? Está me procurando, está me procurando, ó. Nossa, toma um headshot aí. Atrás dele! Meu Deus, eu errei. Meu Deus do céu, eu errei de novo. Ó, o cara está ali, ó. Ah, sem munição. Não tem problema não, galera. Ele veio atrás de mim. Não dá nada, não. Veio atrás de mim e se ferrou, hein. Eu sei, qual foi, mano? Vem se ferrar a espadada, não sei. Ali, 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 ó. Ah, ele aqui, ó. Toma aí. Você devia ter ficado longe daqui. Nossa, mano, isso é muito ruim, velho. Essa é pelo meu amigo. Muito ruim. E isso é tudo. O BNP vai ficar feliz com a notícia. Caralho, velho. Esse jogo está meio brilhado. Está delay do cão, velho. Estou na maior treta aqui. O caralho é. O BNP vai ficar feliz com a notícia. Olha ali, né? Está ligado? Olha a treta. Enfim, né? Carregar. Ok. Não podemos matar as pessoas e deixar elas jogadas em qualquer canto. Quer dizer, tipo ali. Temos que jogar em um lugar legal. Por exemplo, vamos aqui contaminar a água das pessoas. É, isso aí. Isso aí. Fica aí. Agora deu bom, galera. Agora deu muito bom. Se tem alguma coisa errada, não tem nada. Volte até a BNP. Vamos lá, galera. Conseguimos concluir nessa missão. Eu achei que foi emocionante. Foi emocionante. Foi igual o Mountain Blade aqui, ó. Meu Deus. Desculpa, senhores. Desculpa, senhores. Desculpa. Desculpa. Deixa eu ver se consigo cortar a cabeça. Deixa eu ver. Oh, foi mal. Ei, o quê? Corre. Vai. Corre por quê? Não vai escapar. Foi sem querer, gente. O Thor é meu. Ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Vai logo, cara. Que o povo dá pistola comigo. Vai logo. Suas ferramentas. Toma. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. É, eu vou pular. Enfim, posso reabrir a oficina. Pode reabrir a oficina. Vai em frente. Escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Sério que eu posso escolher uma? Brincadeira. Um arco. Deixa eu examinar. Esse arco usa uma corda especial. Não é tão forte. Esse arco... Opa, peraí. Não. Não quer isso. Deixa eu dar uma analisada aqui. Esse escudo é feito de bronze e couro. Boa proteção. Repele algumas armas bem fácil. Escolha a massa. Mas essa massa pode rachar até os crânios mais duros. Ah, muito obrigado, cara. Eu vou ficar com o arco, tá? Muito obrigado pelo arco. Eu gosto de arco. Esse arco usa uma corda especial. De novo? Você já falou isso? Obrigado, meu amigo. Volte sempre que quiser. Volte sempre que quiser, galera. Vamos ver se a gente pode trocar o arco. Na verdade, é esse o... Ah, arco perfurante. Ele é tipo um arco leve. Porém, requer nível 4. Suba de nível para equipar este item. Caraca, velho. Eu estou sem nível nenhum. Ah, tudo bem, né? Vamos fazendo as missões aqui para... Ah, ó. Aí. E aí? O fomo de nível? Concluímos a missão. Eu ia falar para a gente fazer mais missões. Info de habilidade. Opa, beleza, hein? Dano de vida aumentado. Nível 3. Ainda a gente não pode usar o arco, mas enfim, né? Temos um ponto de habilidade aqui para estar distribuindo, galera. Vamos ver. Vamos para o vidente agora? Vamos colocar... O primeiro que a gente colocou, a gente colocou em guerreiro. Vamos para o vidente agora e depois a gente vai para o caçador. Para ficar meio que equilibrado. Beleza? Beleza. Agora vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver quais missões a gente tem. Olha, voltamos para a nossa casa do início. Legal. O que viemos fazer aqui? Viemos pegar uma missão. Oh, cara. É isso. Guarda-se. Mas guarda-se aí, cara. Eu esqueci como corre de novo. É isso? Aê, amigo! Um peitoral forte. É. Isso vai ajudar. É sério que você está me arrumando... Ah, me suporta. Reunião de família. Eu vou sentar tudo, galera. Eu quero muitas missões. Eu quero muitas missões. Ele não é de desistir. É, ele não é de desistir, cara. Vamos fazer mais uma missão. É, tem isso aí. Conheço a caverna. Encontra a caverna de Amanai nas montanhas. Vamos lá. Sim. Ó, marcador personalizado. Você, por favor, vai direto na missão, hein, galera. Provavelmente ele vai ter uma longa caminhada até a nossa próxima missão desse vídeo. Beleza? Uou! Ah, chegamos aqui, galera. O objetivo está próximo. Chame-se Xenu. Chamei Xenu. Vamos lá, Xenu. Por favor, hein. Está para cá, ó. Vai lá. Eu podia ir mais rápido, hein. Pega um rasante. Dá um rasante aí. Transportando. Será que a gente vai ter que interceptar? Os fazendeiros estão sendo mantidos como os prisioneiros atrás do tempo de Aman. Ok. Poxa, é aqui o objetivo? Deixa eu ver ali. Não dá para ver, galera. A gente não tem visão. Aí. Vamos resgatar os fazendeiros e Teremun. Uou. Uou. O problema é que eu estou sem flecha, hein. Só tenho duas. Sacanagem, galera. Vou ter que ir na espadada mesmo. E eu não sou muito bom com a espada. Eu sou o único cor que flecha. Com a espada, então, pior. Mas não dá nada, não. A gente dá uma clambida nele e sai correndo. A gente faz que nem a que fizemos a primeira missão. Este lugar é muito protegido. Não, não. Calma aí. Calma aí, gente. Morre, verme. Que isso, cara? Eu estava só dando um rolezinho ali. Ô, louco, velho. Droga! Ele vai fugir! Eu acho que não, cara. Nossa, a dublagem está muito ridícula, velho. Corre, não, cara. Boa. Não, não. Não quero pegar ele, não. Não quero pegar ele, não. Joga ele aí, beleza. Objetivos do local. Saquear tesouro. Tem três tesouros para a gente saquear aqui. Aí, aí. Pera aí. Abaixa, 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 abaixa. Nossa, tem muito nego aqui, velho. Caraca, como que eu vou fazer para invadir essa área? Pera aí, galera. Temos que ir por aqui. Olha ali. Tem quatro caras ali, velho. Só tem duas flechas. Eu costumava escalar até lá toda manhã. Como que eu vou fazer isso, gente? Acho que eu vou ignorar esses caras, galera. Pula aí, cara. Tive que ignorar ele. Olha ali, olha ali. Tem um ali, ó. Tem um ali. A gente pode pegar ele por trás. Me capacita. Pega ele, pega ele. Pega o corpo dele, pega o corpo dele. Pronto. Esconde aí, cara. Tem gente que tá brincando de esconde-esconde. Tem, tem, tem missão aqui? Eu não posso nem pegar a espada do cara, velho. Que merda. Eita, tem nego ali, ó. Dureza, hein? Que dureza. O quê? Não, tem ninguém não. Esquece. Esquece, cara. Tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não! Sai daqui! Nossa! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Ninguém viu. Pelo menos não alertou ninguém, né, galera? Pensou. Obrigado, jogo, por ter essas matas. Vocês colocaram isso só pra ficar andando aqui, ó. Só pra ficar andando que nem louco. Nos deixe sair! Calma aí, cara. Não é bem assim que funciona? Nossa, os caras estavam bem de frente ali, ó. O quê? Engole essa agora! Corre não, otário. Tô aqui embaixo. Ah! Como eu sou mal. E aí, vocês querem isso aí? Tem certeza? Nossa, foi muito fácil de estrancar essa porta. Corre! Corre! Corre, Bergg! Corre! Não sei, cara. Não sei onde ele tá. Ih, faltou um. O principal faltou, cara. Os ferimentos mataram ele. Morreu? Ah, tá. O cara tá aqui, velho. Poxa vida. Cacanagem fazer eu levar o cara, velho. Eu vou ter que sair correndo e levar o cara também. Ainda bem que o meu canguru tá ali, ó. Canguru não, jacaré. Porque jacaré não, é camelo. Nossa, mano! Você é louco, filho. Super claro que a gente perdeu longe aqui pro Baia aqui, velho. Na força. Beleza, leva o corpo de Teremun à fazenda dele. Bora! Só isso, simples. Foi easy. Já foi easy. Se fosse o jogo normal, tô pensando em porra o difícil, viu? Porque tava muito fácil. Agora pode deixar que eu vou sozinho. Eu estava no piloto automático. Nossa senhora, não tem mais nem a fazenda de Teremun. Teremun perdeu a fazenda. Oh! Eu quero nível! Só fui salvar o Teremun pra pegar nível, beleza? Porque eu preciso nível pra matar o chefão da área. Onde está Aissa? Amor. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Teremun se rebelou e foi morto pelo antagonista. Coloque Teremun para descantar junto com sua família. Ok, né? Não foi a sua rebeldia que o matou, Senna. Mas cadê o buraco? Foi o regime doentio do Pitolimeu. Ele é um mau faraó. É, ele é um mau faraó e vamos matar os faraós. Nossa, que dó, cara. Bem triste, cara. Deita aí com a tua família. Eita, mano, tinha criança. Pesada. Oxi, mas... Vai achar mais do que tinha aqui. O que é isso, cara? Tá falando com quem? Tá falando com quem? Eu sou a Sassy Creed. É mentira, eu sou o Baik. Beleza, fizemos, completamos mais uma missão, galera. E eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Nós continuamos no próximo. Agora que eu consegui arrumar o desempenho do jogo. Eu tô conseguindo gravar normal. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês. É claro, se vocês quiserem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Se inscreva no canal, caso você ainda não for inscrito. Avaliou o vídeo e deixe um comentário que eu vou estar lendo e respondendo. Não se esqueça, pessoal. Desce aí na descrição. Tem todas as minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Tem o Discord do canal. Se você pode estar entrando lá pra gente estar conversando. Beleza? E tá tendo live todos os domingos no segundo canal. Olha lá. Lucas Lens. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu e fui. Fui. Fulei. Fui. Fui. Fui.